Presidente, gostaria de fazer um agradecimento ao senador Romano da bancada do Pio, pela obra, 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 que o ministro Cassis tem feito em nosso estado com a luta do senador Romano, duplicação da saída de Kereguina, R35, 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 R1, 60 pelo menos, na próxima semana, que a gente recebe o asfalpamento da cidade de Fires, e os laterais da Constituição da Nação e os grupos de trabalho de vós o Tarcísio de Rio e o nosso querido senador em grande parte das emendas vem de vocês nas casas de comissão sem as quais não poderíamos realmente anunciar qualquer obra vamos ver aí os trabalhadores aqui também, tá certo? por esse recurso, e obviamente vocês sabem que está em boas mãos né? São Tarcísio vamos estar lá pra gente pra inaugurar essas obras e com todas as certezas eu fumo aqui aí todos vocês querem que possui um prazer tudo bem